Boa noite Boa noite Boa noite Vou embora para outras terras Aprender, amar e sofrer Para não sofrer novamente Porque eu já sofri por você Eu não quero te ver com outro Sorrindo do meu padecer Boa noite, oh minha querida Boa noite para você Boa noite, oh minha querida Boa noite, oh meu grande amor Vou embora daqui soluzando Vou levando comigo esta dor Te amei com sinceridade E você não me deu valor Boa noite, oh minha querida Boa noite, oh meu grande amor Boa noite, oh meu grande amor Boa noite, oh meu grande amor Tchau, tchau.